Música Como Deus é bom para os rostos, para os homens de coração puro. A mim, porém, quase me falharam os pés ao ver o bem-estar dos pecadores. Chegou a morte do Filho do Homem, ser glorificado. Música Eu, porém, estou sempre confuso, vós me tomasteis pela mão de peito. Música 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 Música